Deixe eu viver minha vida A brisa da noite fria traz tantas recordações Que eu fico esperando o dia pra falar com meus botões Mas quando o dia aparece, o desalento me abraça Embora o sol que me aquece, seja a luz cheia de graça A chorar baixo a cabeça, faço minhas orações Esperando que anoiteça, pra falar com meus botões Mas quando o dia aparece O desalento me abraça Embora o sol que me aquece, seja a luz cheia de graça A chorar baixo a cabeça, faço minhas orações Esperando que anoiteça, pra falar com meus botões Deixe eu viver minha vida Só assim me sinto bem Sou como ave sem ninho Que não quer a mais ninguém A brisa da noite fria traz tantas recordações Que eu fico esperando o dia pra falar com meus botões Que eu fico esperando o dia pra falar com meus botões Que eu fico esperando o dia pra falar com meus botões